As almas dilastradas pela dúvida e o negativismo do século, procuramos restituir o conforto das grandes certezas. Não discutimos Deus e a virtude, não discutimos a pátria e a sua história, não discutimos a altruidade e o seu prestígio, não discutimos a família e a sua moral, não discutimos a glória do trabalho e o seu dever.